Oi gente, tudo bom mulher? 3, 2, 1 e... Oi gente, tudo bom? Olha só, temos uma convidada que nunca apareceu aqui a não ser quando tinha 5 anos eu acho Temos uma moça já Esta é Kathleen, a minha irmã Kathleen, K-A-T-H-L-E-E-N Não é isso? Gente, agora Kathleen, antes de mais nada se apresente Porque o povo nunca te viu aqui É, nunca me viu Meu nome é Kathleen, sou irmã da Camila e tenho 17 anos E mora? Em Cajazeiras Em Cajazeiras Tem alguém de Cajazeiras? Quem for de Cajazeiras comenta aí, vai ter gente, sempre tem Tá, agora quero saber o que a gente vai fazer aqui, Kathleen, me conta Não, antes de mais nada, por que tu nunca apareceu aqui? É a pergunta que eu mais receio Por que sua irmã nunca apareceu? Por que você nunca mostrou sua irmã? Por que não sei o que? Ela responde Porque é muito difícil vir pra cá porque é muito longe Aí é só nas férias e aí, olha lá E ela é a minha irmã Ela é uma parte do meu pai Ela é uma parte do meu pai Quando ela era criança ela falava Ela não falava Ela é minha irmã por parte do pai Ela falava Ela é uma parte do meu pai Então ela é uma parte do meu pai E é muito difícil a gente se encontrar, né? Porque eu moro em São Paulo, ali em Cajazeiras Quando a gente se veja uma pessoa é na correria É, bem rápido aí Mas hoje ela está aqui no vício feminino E vamos experimentar doces japoneses coreanos, né? O primeiro que a gente vai experimentar Quer dizer, Catlinha acho que já provou, não Esse de abacaxi é ruim? Vou dizer não Não, ela vai provar comigo Esse aqui é de abacaxi É uma bala de goma sabor abacaxi É de onde esse aqui? Ele é pequenininho assim Ele é de onde, Catlinha? Eu acho que é Coreia Coreia ou Japão? Japão Japão Vamos lá Vocês gostam, né? Do sofrimento Tem um cheiro muito forte Tem um cheiro muito forte Eu vou pegar só um pedacinho, tá gente? Porque eu não estou comendo muito doce não Nossa, tem um gosto muito forte também Agora lascou Alguém chegou É muito forte assim, muito Você achou o que? Muito forte Gente, ignora aquele latim Vai ter que ir assim mesmo Porque senão o Luca acorda pra mamar e não dá Então, né? Vamos assim, gente Me ajuda a gente, não tem problema, Camila Gostou? Não Vai, escolhe uma agora Por esse aqui, ó Eu acho que ele é ruim Sabor soda Sabor soda O que vocês acham? É bom ou não? Vamos lá, vamos saber Eu acho que esse abacaxi, ó O cheirinho é bom É bom? Vamos lá, soda Vai, 3, 2, 1 É a mesma textura mesmo Só que... Acho melhorzinho esse É mais gostoso Parece que tem gás, né? Assim É Não tem refrigerante É, refrigerante O gosto é refrigerante, gente Gostei Bem melhor que o de abacaxi Ó, por último a gente vai deixar o que? Bala de tomate Eu vou escolher Eu vou escolher Eu vou escolher nas gomas logo, né? Porque eu vou de uva É do Japão também Acho que é do mesmo jeito, né? É do mesmo jeito É bala de goma Todos esses aqui desse saquinho são bala de goma Esse eu tô confiando que vai ser bom 3, 2, 1 Deixa eu ver se eu senti Uvinha Uvinha Ó, até agora o de uva é o melhor, né? Também? Melhor Próximo Esse aqui Esse tem cara de ser gostoso Não sei, como é? Mas pode iludir também Pode, pode Você acha que é bom, mas sei lá Tem... Com certeza Eu tô pegando o sabor Porque tava sendo rosas, olha É, ixi Quando é gosto de rosa eu não gosto não Hananoko Vai Tem que pegar diferente Será ou igual Diferente, né? Vou pegar esse rosinha aqui Esse aqui Eu vou escolher esse amarelo Amarelo Amarelo? O meu é flower kiss É de rosas, gente De rosa Porque é o que? Também é a mesma coisa É não É, flower kiss Não, deve ser outro sabor Mas é de rosa Deve ser girassol Ah, essa é durinha Essa não é goma É igual a cor, ó Tipo assim Dá pra ver aí, gente A embalagem é diferente a cor Hum, vamos lá Então tá na boca toda Tem gente que fala, hein? Ah, é bom Gostosa Sem nem explicar Hummm Sem nem explicar Gostou, Gatley? Pode pegar pra levar pra cajazeira algum Pra mim e provarem Gatley do canal no YouTube Fala, Gatley do canal Eu tenho um canal com Joyce Que é o Kay Dance A gente vai voltar aos vídeos e dança Quem é Joyce? Vamos dizer Joyce é a minha melhor amiga Que gravou comigo Aí elas dançam As coreografias como é Vocês que fazem ou vocês pegam o canal? A gente que faz A gente vê a música aí Fala fácil Sério? Mas Luiz, quem gravar provando doce? Tem tudo no canal? É Não é vlog Ah, então é tudo O foco é dança Mas tem de tudo É Então tá, esse aqui foi qual? O mais gostoso de uva ou esse até agora? Acho que o de uva é mais gostoso O de uva é mais gostoso? O de uva é mais gostoso Eu tô em dúvida É porque esse aí é balinha, né? Esse outro é como se fosse fino É porque o de uva é mais saboroso, né? Você tem que ficar 50 horas pra ver um saborzinho Mas é gostoso Agora temos três últimos pacotes aqui, ó Os três Temos lixia, caramelo e tomate 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 não vai ser Vai ser o que? Caramelo ou lixia? Vamos pra esse aqui Caramelo Nossa, é grandão Olha É Vou pegar um pedaço assim, ó Gente, é tipo um caramelão Caramelão Normal É Ai, não dá É duro Cuidado Ah, tem aparelho, né? Quem tá olhando aqui pra mim, tipo Desejando Caramelo normal Eu acho delícia Tu gosta? A caramelo ela não gosta não Mais ou menos Tu não gosta de caramelo não? Gosta sim Um pouquinho Ah Então ela gosta um pouquinho Eu gosto de caramelo Quem gosta do caramelo vai gostar Quem não gosta Mas tem o mesmo gosto dos caramelo É Normal, nada de novidade Falta dois E esse aqui é por um Então bora pra lixia, né? Eu gosto de lixia Ah, não, Kathleen Olha Tem de lixia De manga e de morango Eita Esse aqui é o que? Esse é morango Eita Aí, ó Comer morango Vamos lá Três, dois, dois Não tem lixeira não É morango O de uva é melhor que a de morango O manga é bom? Gostou? Até agora o de uva foi o melhor Foi E agora eu vou pegar a lixia Pra gente provar igual Cadê lixia? Cadê? Cadê lixia? Cadê? Cadê lixia? Aqui, dois lixias Pega aí Hum, que linda a flor Vamos lá na lixia, cara Vamos ver se é bom Que é gelatinoso, valido Hum Eu não gostei não Eu tô sem gosto de nada Também não Agora eu tô É estranho Eu mordei logo É um gosto estranho Achei estranho O lixia e a fruta é melhor De morango é melhor De morango é melhor De morango é melhor Não, não deu não Não rolou não Eu achava que ia ser a lixia assim bem deliciosa Agora vamos pro mais gostoso de todos Só que não Eu acho que isso é horrível Bala de tomate Alguém já provou? Comenta aí se vocês gostam Tô com gosto aqui ainda desse outro Nossa Gente, aí tem dizendo aqui, ó Que contém suco de tomate Né? Deve ser super maravilhoso É bala, não é goma Acho que fosse goma Aqui, ó Esse doce contém suco de tomate Que bom, hein? É Eu... Eu odiei Nossa Parece que eu tô... Parece que você tá pegando aquele molho de tomate Sabe? Da geladeira e botando na boca Botando na boca Horrível É o pior de todos Menos um Não é como, cara? Tá tão solta nos doces Gente, uou Quem gosta de tomate não come Porque eu gosto Ai, que bom, gente Ruim, né? Ih, não Não rolou, não Ih, com o seu barulho Ainda bem que a gente acabou Aí eu vou... Eu vou levar o... Eita Vou levar a bala de tomate pra Rodrigo Pra vai pra mãe e provar Né? Porque a gente é... Gente boa A gente não vai levar as boas A gente vai levar as boas A gente vai levar as boas Mas eu... Mas eu quero ir a sala Eu vou levar pro mãe Rodrigo, desço com os tomates Eu dei Agora eu vou dar pra Rodrigo e pra mãe experimentar Horrível Horrível Não É, não É, não Fala E tu não gosta de tomate? Hum Hum Tomate puro, molho de tomate Cru Cru Agora maninha, maninha, maninha Mãe Tira esse pano de braço Mas... Eu venho Não Não, vai Não É bom Horrível Não Sério? Tem gosto de que? Não Eu gosto de tomate Mas essa tomate é azeda Tomate azeda? Ah Porque a tomate azeda Horrível Tá seufando Tu não vai editar todo? Vou mal jogar É horrível Gente, é isso Agora vai começar a obra ali ó Barulho Barulho E... Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui se vocês já provaram algum desses doces Né, Carla? Quer falar alguma coisa? Falar com as meninas? Deixar algum recado no canal? Não Ela vai falar não Ela tá muito envergonhada Não, eu tô toda tímida aqui Ela tá muito tímida Mas eu não entendo Faz fato, né Carla? Chegou agora assim Não conheço a galera Mas é isso Gostou de participar? Gostei O melhor então foi de uva Foi O pior de tomate Eu achei... Eu fiquei na dúvida aqui ó Nesses dois assim Gostei desse muito o gosto Mas acho que o Roberto também É Pior nem comento né? Menina, tomate, certeza E aí Carla? Foi o melhor Gente, dê uma cara Do seu canal Do meu canal? Eu tava pensando em fazer um pra mim Sabe? Só que eu não sei ainda Como eu falei Na live que eu fiz Ah Mas o de dança vai continuar Ok dance Ah é? Mas o teu tu não sabe? Não, não sei Porque tu tem preguiça Eu tenho preguiça Então não vai crescer com preguiça, Carla Vamos deixar a preguiça de lá Não, mas quando a pessoa gosta A pessoa não bota preguiça no bolso É verdade Viu? Então faça Deixa aí gente no comentário Carla, eu queria o canal É isso Mas tem que deixar de vergonha né? É Ah, ela é um pouco tímida assim Um pouco Aqui ela tá muito mais Ela não tá nem falando direito Mas ela não é assim não Falante né? Eu vou me acostumar gente É No próximo ela já vai tá mais solta Só que o próximo ele não sabe É, não sabe quando vai ser o próximo Mas terá né? Terá, com fé em Deus É isso Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Pronto, foi rapidinho Tchau Meu Deus do céu Pera aí a foto da Thumb dele Tem a foto Aí tem que congelar Tarde e sapa Pera um doce assim ó Tchau Tchau Eita 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 Ai cara feia Cara feia Aqui 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 Ai Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Eu vou mostrar Tchau 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 Tchau